Música É isso aí meu povo Estamos chegando aqui na casa de Seu Alciso Fazendo a Maria Aparecida Viemos aqui ver como é que eles estão Muita gente com saudade Da família Foi uma família que Marcou muito o canal A casa maior Já fez doação Eu já vi Tenho certeza que vocês não viram Outra casa desse tamanho não Então já teve uma mudança Aqui já Vendo aí Deram uma Uma limpada no barreiro Olha a parede que fizeram Pra juntar uma aguinha Da chuva Só se botou umas horas de máquina E dentro Aí Vamos chegando Vamos chegando Pelo menos a armada tem muito ali Eita menino Cuida, 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 cuida Cuida meu povo Cadê o povo, cadê o povo Cadê o povo Vai chegando, vai chegar Dormindo Isaac Hã? Quem é que tá ali naquela rede? É Gabriel Já tá dizendo tudo A preguiça dela Chegou de onde? Da escola Foi nada Cadê o seu alcides? Ele tá ali Vou chamar ele lá Vai lá chamar ele E foi? Foi Prova? E foi? Foi boa a prova? E tu? Tá boa? Que dia foi que o trator veio aí Gabriel? Que dia foi que o trator veio aí Sexta-feira Ficou bom Tá quente, pessoal Muito quente, muito quente mesmo Quente de verdade Quente, 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 quente Aí o seu filho já botou fogo ali na carreira Na broca ali, ó Já brocando pra pena Preparando o terreno pra plantar, ó Já colocou a caixa de água ali em cima Já mudou, né? Já mudou, né? Já mudou, né? Fechou, papai Os cachorrinhos tudo na sombra ali E aí Então aí, né? Eita menino que tá seco Como é que tá as coisas? Vem Vem cá, vem cá Manda um look pro pessoal O pessoal tá com saudade de tu Tudo e Gabriela Todo mundo Hã? Já tava saudade de nós? Tá Tava nada Tu nem liga pra nós É ali E aí? E aí? Cadê ele, Vitinho? Vitinho é ali Vista uma roupa nele aí Traga ele aqui Coloca ele no vídeo aqui O pessoal quer ver ele Tô com saudade dele Tá estudando muito? Tô Só alegria Tava com saudade dos pedreiros? Tô Todo dia os pedreiros aqui, hein? Agora não tá mais É não? Tô Isaco Ficou um vazio na casa Depois que os meninos foram embora Só alegria Só brincadeira, né? Diversão Todo mundo alegre Satisfeito, né? Vamos começar a plantar quando aí? Plantar o quê? Hã? Plantar o quê? Plantar arroz Feijão Milho Eu não vou plantar arroz Desenrola, Char E aí? Só o ouro? Só o ouro? Aí, ó O velho aí Ei, tá preparando aí a terra? Tá legal, velho E aí? Tá preparando ali, né? E aí, Azinho? Esse é o mosquinhos de tarefa ali de broca ali Tá preparando a terra? Tá, velho, tudo bom ver? Tá legal Vem cá Tá bom ver? Tá bom ver? Vem cá 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 Tá preparando a terra? Botou fogo aí nesse lado aí? Mordei derrubar atrás ali Tá Nossa, bom, os tarefa Já tem blocado no pedaço de borguinha Dá um segredo, né? Uhum Tratar uma Dois tarefas de palo, né? É isso aí Isso que vale Vamos aprontando ali Aí botou o trator aí pra Botei quatro horas no barreiro Pra limpar o barreiro E aí, Vitinho? Dá uma limpar, né? E aí, senhor, como é? Tá bom, tá melhor? Tá limparo pra ver se você pega igual Tem um pino aí? É E aí E aí, vai tirar o quanto, Espinho? Porque eu vou fazer o primeiro, né? É Mais cinco, mais dois, não? Não, não é pra tirar, não É pra passar pro doutor dar uma olhada Vê como é que tá, né? E aí, como é que tá? Tá bom mesmo? Hã? Um, dois, dois Tá bom? Você vai ficar suado, filho Hein, Vitinho? As coisas boas na rua? Tá bom Eu vi tu lá na rua, businei tu Eu Fim, ontem, segunda Segunda, Fim Ontem Eu faço com o meu nome Fim, tá bom? Tá de modo de pé Tá de modo de pé Como é? Eu tava de modo de pé, né? De pé Chapeuzinho na cabeça E aí? Fui, tá boa? Não vem, não Estão todo mundo bem? Graças a Deus, né? Vim só aqui ver como é que vocês estão, né? Se vocês estão bem, né? O pessoal, muitas pessoas perguntam pra vocês Se vocês estão bem Como é que Vitinho tá, né? Graças a Deus, tá melhor do que antes, né, Salsinho? Tá melhor do que antes, né? Graças a Deus Quero mesmo ter um conforto, né? Tem conforto Pra você e pra sua família, né? E eu queria agradecer a Ângela Que mandou essas coisas pra vocês, ó Vocês abram aí e mostram o pessoal aí Que estão recebendo, né? Mandaram esse sapato pra vocês Não sei pra quem vai dar E tem essas Fãs de cama, né? Então Foi dona Ângela De Serra Talhada que mandou ela E a mãe dela, viu? E tu? Isso aqui não é prato não Isso aí é cor de mulher Eu creio que eu quero de mulher Tem que calçar Vem as percatinhas aí Tem que calçar? Tem que calçar E a bicicleta? Vem a bela, abrimos Primeira Tá boa, diga Até eu ainda tô fazendo tal de rali dela ali Rali aí Não? Tu gosta de sapato de mulher, não? Não Não Gosto não Aí pronto, você vê aí Qual é que dá pra vocês aí Dá Vocês usarem dia a dia, né? Obrigada aí, Vinágio Muito obrigado Eu mesmo já mandei muita roupa Roupa usada pro mato, né? E sempre quando eu tenho Eu mando Por quê? Porque no mato Eles consumam mais roupa Do que na cidade Porque aqui eles estão na lida Direto, né? Suja muita roupa É Sol quente Não é que nem na rua, né? A cara fica mais na sombra, né? É E aqui não Aqui você sai É só, né? Você sai Já Já soa, né? Já suja de terra, né? Já era isso E eu já tava com saudade de você Gabriel, aqui aí Gravei eu mandava mensagem Papai, vem quando aqui Olha, papai Ô, Vitor Tudo tá bom, Vitor? E ó Tá com mais ou menos uns 15 dias Que eu tô com essas coisas lá Que a dona Agila mandou Né? Esses panes de cama, né? Que eu sei lutar nas camas de vocês aí, né? E Sem tempo de vinho Muita coisa pra fazer, né? Muita Muita correria Né? 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 Tirei um tempinho Vim aqui Vim aqui Muita coisa pra você estar E tô satisfeito, né? Pra vocês verem, né? Pessoal Perdeçaram da nós, né? Todo mundo, né? Pra nós trabalhar Já botou a caixa no lugar, né? Que o pessoal tava perguntando Pedindo pra botar no lugar Já colocou no lugar Graças a Deus E a gente fica feliz Então, pessoal É Muito obrigado Mais uma vez a vocês Por Tudo que vocês fizeram Por essa família, né? E a gente fica muito feliz Por Por você estar hoje No lugar Digno, né? Até que o pessoal Mandou Umas coisas pra me plantar Eu mandei plantando um pouco aí Mas a água não dá, né? É, a água Não dá Vamos botar roça Vamos trabalhar Seu rei bom inverno, né? Se Deus quiser, né? Mas aqui A vida do sertanejo É essa, pessoal A vida do sertanejo É Isso não é novidade pra Pra ninguém, né? É Então a gente Eles aqui, né? Eu não Porque eu moro na cidade Eu não planto Tá bom Mas o sertanejo mesmo Que mora no sítio Que planta Quando tem um inverno bom É a alegria maior do mundo É Mas esse tempo aqui, pessoal É complicado Se você não tiver muita água mesmo Não vai não Não vai não É só prejuízo É você botar a cara e quebrar Eu sei Eu tenho Eu não tenho experiência com isso aí não Mas eu vejo muitos casos Tenho família também que é agricultor E sei que é complicado Não é fácil não É E outra O que ganha no inverno Gasta no Gasta no verão Gasta no verão Gasta no verão Porque A despesa é alta E o que você ganha Em três, quatro meses de chuva Você consuma no resto do ano É isso Então Entregar na mão de Deus Que Ele tudo pode E é isso aí E é isso aí Pedi desculpa a vocês também Por eu não ter vindo no domingo pra cá No domingo da missa Mas Eu tenho que me desculpa pra vocês aí Uma obrigação né Pra fazer Porque tem muita coisa pra me fazer também E quando dá pra mim vir eu venho Agora quando não dá Eu tenho que dizer que não dá pra mim Não Tá Toda bonita Então é isso aí pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Tira um solto aí pra no raio Tira uma lei